Filipe Martins, campeã de Portugal dos 200 metros, como é que te sentes, como é que é a sensação de ser campeã de Portugal dos 200 metros femininos? Ser campeã dos 200 metros femininos a nível nacional é muito bom, é claro que toda a gente ambiciona um destes títulos e foi muito boa esta sensação de ganhar um nacional de absolutos. Filipe, peço-te que faças uma retrospectiva da época que passou. A minha época julgo que foi muito positiva, melhorei bastante os meus recordes pessoais, tanto a nível dos meus 400 metros como dos meus 200 metros, foram bons recordes pessoais, foi muito trabalho e claro, muita persistência também, com muita paciência. Filipe, para a próxima época o que é que nos vais trazer? Qual é a estratégia? Que Filipe é que vamos ver para o ano? Julgo que uma Filipe é muito positiva, muito ambiciosa também, claro. Quero bater novamente os meus recordes pessoais e claro, como todos os atletas, ambiciono ir a provas internacionais, apesar dos mundiais serem bastante mais exigentes que os europeus, de absolutos, mas vou trabalhar para isso. Julgo que uma Filipe é muito boa.